Olá, muito bom dia! Vou tomar esse cabelo aqui, que no final das contas ele vai dizer... Ei, aumenta esse suor aí, Ricardo! Aumenta o suor, Ricardo! Tá desanimado hoje, é? Você foi... Agora eu só vou cantar, vai ser pior, hein? Um bom dia pra todos vocês que estão começando aqui assistindo o nosso programa da comunidade, tá começando mais a edição do nosso agora, que a gente já tá aqui trazendo muitas informações pra você, e principalmente, deixa eu mandar beijo. Tem beijo pra mandar? Cadê a Bebelzinha? Cadê a foto da Bebelzinha, do neto da Bebelzinha? Tá organizando ainda aí, é? Então, peraí, que a Bebelzinha hoje tá com o netinho dela fazendo aniversário, tá? A netinha dela tá fazendo aniversário, e daqui a pouco a gente vai mandar foto pra ela. Um grande beijo pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa da comunidade. Fiquem ligados, estamos aqui ao vivo pela nossa TV em Tempo, e esperando pela sua ligação no 3307-39-51 e 3307-39-52. Amanhã é feriado de Corpus Christi, a gente vai tá aqui normalmente, tá? Fica ligado que a gente vai tá aqui ao vivo com você que tá aí do outro lado, então, fica esperto e manda seu vídeo e sua foto pelo nosso WhatsApp, que a gente também tá esperando pelo seu vídeo e pela sua foto. Os telefones estão aí na sua tela, a gente já viu ali o kit da Três Elefantes, daqui a pouco tem entrega do Agora Premiado. Tem uma coisinha muito fofa aqui, que tá aqui olhando pra tia Márcia, olhou agora pro Carlinhos, não tá nem aí pra mim, né? Oi, amor! Oi! Oi! Tudo bem? Oi! Oi! Tu gosta de maquiagem? Gosta? Tu gosta de maquiagem? Não sei, não sou obrigada nem a responder. Mostra aí, mostra aí essa coisa fofa. Mostra. Eu não sou obrigada a nada, né, Maira? Né? Eu não sou obrigada a nada nem a te responder. Tá ótimo, não é obrigada a nada. Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje, você que tá ligado com a gente. A gente tem ronda policial hoje no programa, e uma jovem foi assassinada no zumbi, Zona Leste, com quatro tiros. Os assassinos dispararam contra ela nove vezes. Fiquem ligados, vocês estão acompanhando as imagens aí nesse momento, e ninguém sabe ainda os motivos da morte dessa moça. Ninguém sabe se ela é envolvida com o tráfico de drogas, ou se ela foi apartar uma briga, onde o irmão tava ali brigando com pessoas, e acabou tendo essa confusão toda, e ela acabou sendo assassinada. Parece que ela era contra o tráfico de drogas, e infelizmente ela foi morta nessa atuação, e nessa briga do tráfico de drogas. É o destaque de polícia que a gente vai trazer pra vocês. Vamos trazer também na Zona Centro-Sul, polícia prende um homem acusado de ter assaltado uma pizzaria no São Geraldo. E acredite, o assalto foi bem na hora do pagamento dos funcionários. Olha só, a polícia prendeu um homem, mas com toda certeza tem comparsa solto. Tem gente que ainda precisa ser presa, e a polícia segue com as investigações. A gente também vai trazer pra você que um trio é preso em flagrante por estelionato. Eles anunciavam vendas pela internet, recebiam o dinheiro, e não entregavam o produto. Acreditem, vocês que estão aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Não entregavam o produto. E olha, o último crime que eles cometeram, eles deram um golpe de 41 mil reais numa pessoa. A polícia conseguiu recuperar 30 mil reais. A polícia conseguiu recuperar com eles, encontrou com eles 30 mil reais, além de celulares e outros objetos. Vamos trazer pra você que tem do outro lado também hoje. Viu rodoviários? Mantém a paralisação no transporte público. Siretran e sindicato dos rodoviários se reúnem para tentar um acordo. Só que nada foi acertado, e a greve continua. Hoje, 70% da frota está na rua. E a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado, quais são esses reflexos, o que está acontecendo com a população, como é que eles estão enfrentando mais esse dia de paralisação. É o segundo. É o segundo dia de paralisação com multa do Tribunal Regional do Trabalho. Lembrando pra você que está aí do outro lado. Está tendo multa do Tribunal Regional do Trabalho de 200 mil até ontem, né? 200 mil reais a hora de paralisação, e a gente vai trazer esse destaque pra você. Hoje, é quarta-feira, nós temos o nosso quadro Saúde Nota 10, e hoje a gente vai conversar sobre acne. Você tem muita espinha no rosto? Como é que é a situação do seu rosto? Tem muita espinha? Tem muita marca acneica, ou seja, marcas de acne no seu rosto? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Sabe o que tem hoje também? 11 horas e 3 minutinhos, nós temos um super hambúrguer hoje no nosso programa da Comunidade. Bom dia, Ed. Bom dia, Márcia. Hambúrguer de lentilha, é? Isso, hoje é hambúrguer de lentilha, porque segunda-feira, Márcia, foi o dia do hambúrguer. E aí nós vamos trazer aqui um hambúrguer saudável, super delicioso pra vocês. Hambúrguer que a gente encontra lá no Ex Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, depois das 5 horas, né? Isso, sábado e domingo. Agora só está abrindo no sábado depois das 6. Isso, depois das 6. E domingo, além do almoço, também tem sanduíche lá à noite, é isso? Isso mesmo. Além do almoço. Além do almoço. No sábado não tem almoço lá no Ex Sabor Natural. Essa receita a gente vai aprender daqui a pouquinho. Essa receita a gente vai aprender daqui a pouquinho com você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Ah, por isso que a Vanessa mandou eu voltar. Hoje a gente também tem o nosso agora premiado, que são dois vale-almoço lá no Ex Sabor Natural, né? Isso mesmo. Dois vale-almoço. Aí todo mundo fica ligadinho. Liga pra cá, né, Márcia? Pra participar e comer essas delícias lá no Ex. 3307-3950 e a frase é a seguinte, tá? Quando eu perguntar, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer isso aqui, ó. Ex Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Tá vendo aqui, ó? Lugar de alimentação saudável. Mas não se preocupa não que a gente deixa a colinha pra você que está aí do outro lado, tá? Aqui. Pronto, enxergou. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, continua ligado com a gente, porque o nosso agora, dessa quarta-feira, véspera de feriado, já começou. E a gente começa o nosso programa da Comunidade, olha aqui com o quê? Entrega do kit da Três Elefantes e olha só quem foi que levou pra cá desse super kit. A Mayara e a Mayra. Não é isso, Mayara? Vem pra cá. Você é a Mayra. Você é a Mayara e ela é a Mayra. Oi, Mayra. Era com ela que eu estava conversando, gente. Ela não quis nem responder. Tudo bom, Mayara? Tudo ótimo. Estava assistindo o programa, obviamente, né? Porque acertou o Segredo do Cofre. Assiste sempre, todos os dias? Sim. Quem estava em casa contigo? Só eu e ela. Minha companhia toda manhã. É, meu amor? Toda manhã. Oi? Tudo bem? Está com vergonha? Sim. É? Olha ali você, ali, ó. Oi? Como é teu nome? Diz teu nome. Como é teu nome? Me dá que a tia segura. Como é teu nome? Eu entendo. É? Você gosta de maquiagem? Bem, eu gosto. É? Tá bom. Eu entendi tudo. Né? Já almoço? Já tomou café? Tá. É, né? Café, né? Tá ótimo. Tá aqui teu super kit da importadora Três Elefantes, viu? Muito obrigada. Deixa eu segurar pra ti o microfone. Muito obrigada pela participação. Você participa do segredo do copre, tudo isso? Participei de tudo. Ô, meu Deus. Até agora não tinha ganhado nada. Não, nada, nada. Mas levou pra casa o super kit. Com certeza. Vai continuar participando? Com certeza. Isso é que importa. Importadora Três Elefantes tem três endereços. Agora já foi inaugurada a nova loja lá no Manoa. E você pode adquirir todos os produtos da importadora Três Elefantes. Manda um beijo rapidinho, Mayara, pra quem tá em casa. Um beijo pra minha família, pra minha avó e pra minha sogra que estão todos assistindo. Tá todo mundo assistindo? Tá todo mundo. Então aproveita e divide essa maquiagem pra todo mundo. Não. 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 Importadora Três Elefantes, inclusive, também tem. Obrigada, viu, Mayara? Inclusive, também tem loja. Atende o interior, tá? Não tem loja no interior, mas atende o interior. Então, se você quiser adquirir as maquiagens lá da importadora Três Elefantes, liga pro telefone que a gente sempre fornece aqui. E você pode fazer a encomenda e a Jeane dá o jeito dela de entregar. Não se preocupa que a Jeane dá o jeito dela de entregar. Tá bom? Três endereços agora, viu? Lá no centro. Tchau. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Dando tchau aqui. Tá? Deixa ela. Ela pode. Tá? Três endereços. Fica ligado aí na importadora Três Elefantes. Onze horas e sete minutos. Você que tá ligado com a gente aqui no nosso programa da comunidade. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai trazer ainda no programa da comunidade de hoje a situação do transporte coletivo. E mais, teve paralisação também na refinaria Isaac Sabá, que já é uma manifestação, uma consequência da paralisação dos caminhoneiros, que aos pouquinhos vai acabando sem sucesso. Acreditem, sem sucesso com relação à redução do preço da gasolina. Então, alguns funcionários aí, alguns petroleiros da refinaria Isaac Sabá resolveram também fazer uma paralisação de três dias, a começar de hoje, pedindo a redução da gasolina e do preço do gás de cozinha. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado, além, é claro, das informações, das últimas informações da paralisação do transporte coletivo. Vamos fazer também pra você a denúncia da comunidade que hoje vem lá do Ouro Verde. Se prepare, daqui a pouco a gente vai trazer a denúncia de falta de infraestrutura, falta de segurança e de iluminação. Mas, e já é agora, viu? O diretor tá me dizendo que vai ser agora a comunidade. Você que mora aí no Ouro Verde, tá acompanhando toda essa dificuldade que a gente sempre vê aí, a falta de infraestrutura, de segurança, de iluminação pública. E a gente vai trazer agora a denúncia da comunidade que vem lá do bairro Ouro Verde. Vamos ver. A rua E do bairro Ouro Verde é uma via bem movimentada, porque muita gente passa por aqui para cortar caminho. Mas o cenário é de muitos buracos. E esta moradora disse que o bairro está esquecido. Essa rua, essa coisa aqui, ó, já faz anos e anos. Entra prefeito e sai prefeito. E sempre foi assim. Nunca ajeitaram. Entendeu? Há mais de 20 anos a gente nessa condições. Agora o nosso IPVA e PTU de carro, tudo caríssimo. Em dias de chuva, a situação fica ainda pior, porque a força da água acaba arrastando todo o lixo da rua. Este comerciante tirou dinheiro do próprio bolso para comprar asfalto. Segundo ele, a falta de infraestrutura afasta os clientes. Estava muito crítico aqui a situação e aí a gente comprou asfalto e mandou colocar. Mas só que não resolveu. Só nessa parte aqui. Aquela lá de cima ficou muito crítica. Aí não teve mais jeito. Só se vem a prefeitura mesmo para socorrer a gente, porque está difícil ir. Mas não é só os clientes que saem perdendo por causa da falta de infraestrutura. Os motoristas também. Anderson Ricardo já teve prejuízos com o carro dele. Muito difícil. Eu vou ter que refazer a suspensão do carro de novo devido aos buracos aqui do bairro do Ouro Verde. Nosso bairro está totalmente esquecido. Eu queria pedir às autoridades competentes que olhassem aqui pelo bairro do Ouro Verde com um pouco mais de carinho, porque na época da eleição estão todos aqui dentro pedindo voto e a população tem obrigação de ir lá e votar. Então que olhassem aqui, porque nosso bairro está todo esburacado, como vocês estão vendo. Segundo os moradores, a Rua F não é a única rua a apresentar problemas com a falta de infraestrutura. A Rua E também está tomada por muitos buracos e muita lama. Eles já chegaram a entrar em contato com a Secretaria de Obras, mas não obtiveram nenhuma resposta. E fora os buracos, a falta de iluminação também preocupa os moradores. Na Rua F já ocorreram vários assaltos. A falta de segurança no local também assusta, segundo esta moradora. Nessa semana foi dois assaltos que teve aqui. Uma que foi com a vizinha aqui e outra que foi com a aluna da escola. Pegaram ela aqui na frente, que é muito escuro à noite aqui, esse pedaço aqui é muito escuro mesmo. Nós trabalhamos na grade, para você ver à tarde, porque não tem condições de ficar aberto, porque é muito perigoso aqui. E enquanto a solução não chega, Sabrina está com o comércio aberto, mas, atrás das grades, à mercê da criminalidade. É um absurdo isso. Que realidade cruel é essa nossa, né? A gente que é cidadão, e isso eu me refiro a todos os mercadinhos, não tem... eu desafio... Me manda a foto que eu vou ter a grata satisfação de perder esse desafio. Eu desafio você a me mandar uma foto de um mercadinho, em qualquer zona dessa cidade, que não tenha um gradinho na frente. Sabe o que significa isso? Que os nossos valores estão invertidos, né? Quem está preso é quem é bom. Quem está preso é quem não comete crime. Quem está preso é o pai de família que fica atrás das grades para poder trabalhar, porque se abrir a porta para poder receber o consumidor sem esse gradinho todo na frente, corre o risco de ser assaltado. É uma inversão de realidade essa, né? Quem é que tem que ser preso? É o cidadão que está trabalhando lá nas zonas da cidade, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul? É o cidadão que tem que ficar preso atrás do próprio comércio? Ou é o bandido que está indo lá, apontando a arma na cara deles e dizendo Passa toda a renda do dia? É um absurdo a gente ver isso. Isso é questão de segurança. A culpa é da polícia? Claro que não. A culpa é da sociedade. A culpa é, por exemplo, do que a gente vai trazer, daquela operação da Polícia Federal, que identificou desvio de dinheiro na balsa escola. Aquela balsa que é para transportar as pessoas, o barco que é para transportar as crianças. E teve um desvio de milhões de reais no interior do Estado. Absurdo! É a Operação Cirandeira, lá em Manacapuru. Operação Cirandeira em Manacapuru. 30 milhões de reais. Foi esse o valor, não foi, diretor? Ciranda? Só a Operação Ciranda. Mas por que Manacapuru é referência em Ciranda? A gente sabe que tem ali a festa da Ciranda todos os anos, né? Então é um absurdo isso. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando a gente vê esses desvios de dinheiro público, roubos, tudo isso que a gente vê todos os dias, aumenta o imposto, porque o dinheiro não está dando. Aumenta o preço do combustível, porque a Petrobras teve um grande rombo na Petrobras com o desvio de valores. Aumenta o preço. Aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço de tudo. E eu aqui tenho que pagar essa conta, olha, desde o início, com relação a esses caminhoneiros, apesar de a gente ter visto, inclusive, pessoas aí na internet, indignadas, dizendo que eram contra esse movimento e tudo. Minha gente, a gente sabe que esse movimento afetou os supermercados, o fornecimento de uma série de alimentos e tudo isso. A gente sabe disso. Inclusive, alguns medicamentos que nos chegaram lá nos hospitais, e aí é engraçado que faz tempo que eu não falo, a Maria Maria Moreno disse assim, está parando a greve dos caminhoneiros, né? Agora vai ter medicamento nos hospitais? Não vai faltar medicamento nos hospitais? Não vai faltar insumo para poder fazer cirurgia? Não vai faltar prótese para fazer cirurgia ortopédica, por exemplo? Porque a gente sabe que tem uma fila extensa na Fundação Adriano Jorge, de gente esperando prótese para poder fazer cirurgia, para se recuperar. Não vai faltar, porque a greve dos caminhoneiros parou. E era por causa da greve que não tinha medicamento. Uma ironia! É um comentário irônico. Então, sabe o que a gente vê? A gente vê ruas sem asfaltamento, nós vemos falta de iluminação pública, nós vemos falta de drenagem, falta de uma série de trabalhos que precisam ser feitos na nossa cidade, porque o dinheiro que o prefeito recebe é dinheiro proveniente também do governo federal. Só para você ter uma ideia aqui, tá? O dinheiro que a gente recebe é um dinheiro proveniente do governo federal. É dividida, o imposto é dividido. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que às vezes o dinheiro não chega aqui para a prefeitura, porque não tem dinheiro no governo federal. Teve desvio? O dinheiro foi para onde? É impressionante como a gente fala em segurança, traz a denúncia da comunidade de hoje falando de segurança, mas a culpa não é só do bandido, é todo um problema de política social. Não tem dinheiro para poder pagar um transporte escolar decente. O dinheiro foi desviado. E aí a gente vê uma série de problemas sendo desencadeados. Enfim, foi mais um desabafo, né, que a gente traz aqui para você que está aí do outro lado. Olha só. A Semif, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou para a gente que em relação ao bairro Ouro Verde, em relação ao bairro Ouro Verde, estamos com a equipe no local, na Rua Buriti, realizando serviço de drenagem profunda, e que em breve a ação de tapa-buraco chegará às ruas conforme a programação prévia. Lembrando que a gente está vivendo um ano sugêneres, né, por causa da questão das chuvas, por causa da questão das chuvas que não param, e por causa disso também essas obras todas enfrentam uma série de dificuldades. 11 horas e 15 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o rápido intervalo e traz mais uma paralisação nesse dia de hoje. Uma paralisação que já está prevista para três dias, que é a paralisação dos petroleiros. Uma manifestação pela redução da gasolina dessa vez e também do preço do gás de cozinha. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não.